Chegou o dia da cirurgia, dia 6 de novembro. Já começo o dia agradecendo a Deus, porque é onde a vida há recomeço, tá? Vou colocar as roupas que ontem eu deixei na máquina. Estendi todas elas antes de sair. Bolsa separada, documento, ok. Casaco e um edridãozinho. Aproveitei pra tirar o pisse, brinco, cordões, tudo. Fiz uma trança embutida no cabelo. Não tá lá. Ó, trança não, mas foi o que eu consegui. Ficou assim, ó. Isso aqui facilita muito pra cirurgia. Fui, dei um beijo na minha filha. Abracei, disse que ama. Subi cantando um louvor. Pensa num dia lindo, perfeito. Foi o dia de noite, tava perfeito, perfeito. Cheguei no hospital por volta das 5 e 10 da manhã. Esse é o quarto que eu vou ficar, 302. Vou ficar na primeira cama, cama 1. Chegou o dia da cirurgia, do joelho. O coração tá tudo, que, 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 que. Mas a pressão tá boa. Sabe aquilo que você pode esperar? E acontece, bate a ansiedade. Meu tio, não é a hora. Eu vou tomar banho. Banho, 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 banho. Banho aqui. E de quarto com duas maravilhosas, uma dela foi operar o braço primeiro. Não pode estar com medo não, que se eu passar medo pra mim, eu tô tranquila. Eu tô esperando a filha da paciente se arrumar pra tirar foto. Pode tirar foto agora? Pode. Logo em seguida, a outra maravilhosa foi também operar o joelho dela e ligamento. E eu fui... Nove e meia e nada ainda da cirurgia. Por volta das dez horas da manhã, a assistente social foi no quarto conversar um pouquinho, fazer algumas perguntas. Aproveitei pra ler a Bíblia novamente, Salmo 91, pra me tranquilizar. Uma das maravilhosas voltou da cirurgia, fui lá perguntar, foi tudo ok. Chegou a minha vez, onze e meia foi a hora que eu fui pra cirurgia. Minha cirurgia durou em torno de quatro horas de relógio, tá? E já já eu venho contar o pós-cirúrgico pra vocês.